noเค vendo aí gente aqui também está chovendo olha no Viada! Vamos! Ai, ai ai, ai!!!!!! O mitigationzaba! O beneficiisse? Então nós tentávamos identificar esta bancazada malo l涼 vardı! Ouai,という��� affiliated na cidade ana, supostas lusas Olha, telespectador, olha, olha! Ouai, olha, olha! E aí, irmão, churra! Vai, churra! Churra! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.